Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo do curso básico do FreeCAD 3D nós vamos falar sobre o uso dos polígonos regulares como elementos auxiliares na modelagem 3D um arquivo novo, abrindo um novo sketch, vou escolher aqui o plano XY e aqui eu vou criar um círculo a partir da origem e esse círculo nós vamos colocar aqui como diâmetro de 70 milímetros fechando o sketch, vou mudar a forma de visualização para fazer aqui uma extrusão de 20 milímetros então criamos aqui um disco e nesse disco nós vamos escolher essa face para poder fazer o sketch e utilizar um polígono para fazer a construção então observa que a ferramenta polígono, ela tem aqui vários tipos de polígono que nós podemos utilizar desde o triângulo até um polígono regular que você define quais são a quantidade de lados que você quer no caso aqui eu vou trabalhar com o pentágono porque eu quero fazer uma divisão de 5 pontos para poder inserir 5 círculos nesses pontos como ele vai ser um elemento auxiliar, que ele não vai pertencer ao modelo eu vou vir aqui, vou trocar para a condição de linhas auxiliares e vou escolher aqui o pentágono fixando aqui na origem do seu centro e vou criar aqui a figura de forma com que eu vou poder fixar esse ponto no eixo vertical então eu vou dar um ESC aqui vou selecionar este ponto e o eixo vertical e vou fazer uma fixação ali deste ponto nesse diâmetro aqui nós vamos definir como sendo um um diâmetro que ele vai ter 49 então a partir do centro vamos colocar aqui um diâmetro de 49 observa que os pontos que estão demarcados aqui são os pontos onde eu vou inserir os círculos então eu vou trocar aqui novamente para linhas normais vou inserir o primeiro círculo aqui e vou em cada um dos pontos fazendo essa inserção aí de cada um deles por enquanto eu não vou me preocupar com as dimensões porque todos eles vão ser iguais e aí usando o comando de igualdade eu consigo fazer com que todos tenham a mesma dimensão vou selecionar aqui diâmetro vou selecionar esse aqui que vai ter um diâmetro de 18 apesar que ele está muito grande aqui vamos diminuir isso daqui para 16 para ele ficar um pouquinho menor porque ele está muito próximo a borda vou selecionar todos os outros a partir desse que eu já defini o diâmetro segurando a tecla control e vou marcar a condição de igualdade então todos eles agora tem o mesmo diâmetro e valem 16 milímetros agora eu vou criar um novo círculo com linhas normais fixar aqui na origem não sei nem se fixou mas a gente vai ver se está fixo parece que sim tem um grau de liberdade só então vamos marcar aqui essa dimensão para esse círculo que vai ser uma dimensão de 32 ficou pequeno não era isso que eu queria vamos aumentar um pouquinho aqui vai ser de 36 agora sim todas elas passam por pelos outros círculos que é exatamente o que eu vou querer fazer é cortar esses círculos vou até aumentar um pouquinho mais aqui vou colocar como 38 que é só para a gente poder entender como vai funcionar essa ideia então feito isso daí eu vou retirar as linhas que estão em excesso como que eu faço isso? usando a ferramenta trim que é a ferramenta de aparar aresta então vou selecionar aqui ó e vou começar a fazer a parte referente a aparar essas arestas que estão em excesso que nós não vamos utilizar e observa que ela vai tomando um contorno mas todas elas estão presas referenciadas pelo pentágono e este ele coloca aqui um grau de liberdade vamos ver aqui se existe alguma outra característica que esteja faltando parece que não vou dar um close então nós temos aqui o nosso sketch criado vou pocket e vou atravessar todo o modelo então observa aqui aqui quando nós utilizamos o recurso das linhas auxiliares no caso agora dos polígonos auxiliares ele ajuda bastante a construção desse modelo em que você não precisa se preocupar em utilizar por exemplo o padrão polar porque aqui você pode fazer sua divisão através do uso do polígono ele vai colocar ali quantos elementos você quer na divisão que você está buscando no caso aqui eu utilizei cinco porque eu usei um pentágono e ele facilita bastante para a gente poder construir quando tem essa necessidade de fazer essas divisões e utilizando essas ferramentas fica bem fácil fazer a fixação dos elementos e a gente não vai ficar perdido com relação a colocar a figura lá dentro e perder referência e está aqui um vídeo bem simples para a gente poder entender aí também o uso desses polígonos para poder auxiliar a construção e a modelagem 3D espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixe o seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau tchau